Eduardo Costa, o que que você tá fazendo agora? Agora eu tô esfumaçando. Você tá esfumaçando ou você tá esfumando? Como é que fala? É esfumar? É esfumando. É esfumando então, ó. Já pressionou rápido. Eu tô esfumando. E ele é metido, ó. Aqui eu tô fazendo o contorno do rosto, ó. Eu já fiz a pele, tá vendo, ó? Aham. Tá dando pra ver, legal? Tá, tá ótimo. Já fiz o... Deu uma afinadinha no nariz de leve, bem discretinha, ó. Entendi. Tá vendo? Agora o que que eu faço aqui, ó? Esse pincelzinho. Entendi. Tá vendo? Agora o que que eu faço aqui, ó? Esse pincelzinho aqui, ó. Você tá vendo esse pincel? Eu vou fazer uma iluminaçãozinha aqui, ó. Eu uso essa maquiagem aqui, ó. Eu dou uma leve iluminada aqui, ó. Na ponta do nariz. Olha, gente. Tá vendo? Eu dou uma iluminadinha aqui. Aí você pode dar um pontinho também na bochecha. Isso. Não, mas muito pouco. Na bochecha não é o que eu gosto. Olha só. Eu dou uma iluminada aqui, ó. Aqui que tem a boca, ó. Aham. Só que aqui é bem menos. Entendi. Tá vendo? Aham. Aí eu posso vir aqui um pouquinho no rosto, igual você falou, ó. Ó. É, mas esse não pode rodar, não. Esse tem que passar reto. Não, não. Pode ficar tranquilo. É técnicas do Eduardo Costa. Eu sei fazer do meu jeito. Tá bom. É técnicas dele. Tá ensinando o jeito dele. Ó. É porque essa aqui tem que ser muito discreta. Aí eu uso esse aqui, ó. Esse é um rímel. Esse é um rímel. Os nomes técnicos eu não sei. Eu uso aqui, ó. Por quê? Porque eu... Olha, gente. Ele é mais moderno que eu. Nem eu uso esse rímel aí, transparente. Rímel. É o rímel. Eu uso aqui... Pega meu rímel. Vem me falar assim. Vagnino. Vagnino. Pega meu rímel. Aquilo é uma bichona. Ai, mas eu amo aquela bichona linda, Vagnino. Eu gosto quando ele faz o japonês. O japonês. Entendi. Ó. Aí, aqui, como eu usei um pouquinho mais, o que que eu faço aqui, ó? Pra que eu dou... Eu pego o pincel. Pra dar um acabamento. Por quê, ó? Como eu usei aqui, ó. Pra não ficar também muito forte. Pra dar um acabamento. Por quê, ó? Como eu usei aqui, ó. Pra não ficar também muito forte. Eu dou um acabamentozinho com o pincel. Até aqui, ó. Ó. Pra bom acabamento, ó. Usa esse acabamento aqui, ó. Com esse. Com esse pincel aqui, ó. A Karina falou que esse pincel aqui é da onde, Karina? É da Quente Bondi. Tá nesse segundo. Nossa. É que eu ia jogar fora. O que eu faço, ó? Aqui. Gente, ele usa água termal todo dia. Esse aí é o fixador. É o fixador. Eu uso ele aqui. Principalmente nas regiões mais. Isso aqui, ó. Tá bom. Chega. Não. Não chega não. É porque eu uso pouco, ó. Aí eu venho com água termal. Ai, meu Deus. Ai, com água termal. Não pode. Ó. Ai, Jesus. Molhou a maquiagem toda. Ela fixa muito melhor, entendeu? Entendi. Falou, tô falando. É porque vocês não entendem. Deixa eu te falar. Quem me ensinou a maquiar foi agora. Fica muito mais natural. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vocês vão adorar a make. A make. Eu uso muito o lifting. Uso também. Ai, qual que eu uso? Tem hora que me esquece. Memória. É. Tão fraca. Você usou agora o prime. Eu usei o prime. Usei. Ai, como o Wagner fala. Você usou. Segura meu rímel. Meu rímel. Adoro rímel. Então manda beijo. Olha minha boca. Um beijo. Adoro. Adoro. Meu casamento é uma farsa. Ai, que linda. Isso é fachada, gente. Gente, para com esse negócio. Vai com o poder.